Se um dia eu disser que não te amo É que eu te amo ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero o dobro ou mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz, amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Nem se aglomeres um dia me quiser Se não é carcina eu vencer Fico com você, fico com você Se não bater, eu não vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me separo de você, mulher Eu não me separo de você, mulher Nem se aglomeres um dia me quiser Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero o dobro ou mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz, amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Nem se aglomeres um dia me quiser Se não é carcina eu vencer Fico com você, fico com você Se não bater, eu não vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me separo de você, mulher Nem se aglomeres um dia me quiser Se não é carcina eu vencer Fico com você, fico com você Se não bater, eu não vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Se não é carcina eu vencer Fico com você, fico com você Não tem jeito Já sou seu Camisa 10 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 Camisa 10